Hoje vai ter show e eu vou esperar Por você meu príncipe que eu quero amar Então toca pra mim, me faz delirar O som da galera vai fazer você dançar Príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar E convidar você pra dançar Meu amor, príncipe negro é um show, ele é quem vai tocar E convidar você pra dançar É fruto sensual! Assiga meu amor Música 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 É assim que a gente vai nesse som que é demais Reúne nossa galera pra gente enlouquecer Galera da Laje, curtindo com você meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você É assim que a gente vai nesse som que é demais Reúne nossa galera pra gente enlouquecer Galera da Laje, curtindo com você Galera da Laje, curtindo com você meu bem Vem pra nossa festa, que hoje eu quero só você Laje, Laje, a galera da Laje E tem mim Laje, Laje, a galera da Laje E doida Laje, Laje, a galera da Laje E tem mim Laje, Laje, a festa de aparelhagem Música Música Laje, Laje, a galera da Laje, curtindo com você meu bem 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 Pode me fazer feliz É o que eu sei É o que eu sei É o que eu sei repetir Quanto eu vou ser você na rua Qual é a nossa terra em relação Vem bem agora eu sou Eu sou o meu coração Porque eu vou ser você na rua Qual é a nossa terra em relação Vem bem agora eu sou Eu sou o meu coração Porque eu vou ser você na rua São minha paz Não me deixe só Não me deixe só Eu te quero muito Não me deixe só Ergebnis Não me deixe só Eu te quero, te quero, te quero Não me lembro que você está louco E eu não me lembro Há um segredo que escorre nos trás do teu olhar O barco não me lembra, o barco não me lembra O barco não me lembra, o barco não me lembra Toda a canção me faz ver a tua voz Esquima da cidade Até a lua já sentiu pena de mim Não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ver Não faz assim, não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ver Não faz assim, não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ver Não faz assim, não faz assim Impossível te amar, tão difícil de ver Joga a mãozinha assim pra cima e dá um grito Pulando, pulando, vai! Vai, vai, vai! A companhia é show! Qual o segredo que esconde por trás do seu olhar? Vou te ver de medo, mas eu vou te procurar O baixo conto não vai mais se convencer Se os olhos de vez, eu vou te ver Toda canção me faz vir a tua voz Esquina da cidade, sabe um pouquinho de novo? Até a lua já sentiu pena de mim Faz assim Impossível te amar, tão difícil de ver O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ver Eu quero ver essa galera, vai! Impossível te amar, tão difícil de ver O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ver E não te mais Impossível te amar, tão difícil de ver O que posso fazer se só quero você? Impossível te amar, tão difícil de ver O que posso fazer se só quero você? Joga a mãozinha assim pra cima São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Amigo, te pergunto como tem passado, é que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos todos, escondendo o rosto, aí como um louco, louco, louco Comentam que você não domina direito, que tudo é por causa daquela sujeita E só tem uma amiga que está do seu lado, não chore mais amigo, pois você é lindo São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam São amores, amores que batam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Deixa de chorar, e pensa que algum dia alguém te dará Toda fantasia que tem muito mais, porque tu não tá louco, louco, louco Chega de chorar, pega essa cabeça e deixa isso pra lá Quando passar no tempo vai olhar pra trás, e ver que estava louco, louco, louco São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que apagam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que doem, amores que amagam Ah, ah, ah Disse que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarei Eu te avisei O problema é seu É ser apaixonado por mim bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que errei Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempero, da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora Mas entenda amor, eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos do meu coração Estou sabendo em frente ao mar e você é a água azul que mata a sede do meu coração O problema é seu É ser apaixonado por mim bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar E o problema é seu 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 Que eu te avisei Que eu te avisei Que eu te avisei Que eu te avisei Que eu te avisei